Olá pessoal, eu sou o Héctor e vamos começar mais um vídeo desta vez falando de Marte. De Marte não, da Terra mesmo. Falando sobre Marte. Marte é um planeta vermelho, o quarto planeta do Sistema Solar. O segundo planeta mais conhecido do nosso sistema. Se você morasse em Marte, lá você completaria um ano a cada 687 dias terrestres. Na Terra, a luz do Sol demora 8 minutos para chegar até nós. Em Marte, leva um pouco mais, 12 minutos. O único planeta para o qual enviamos robôs para andar em suas paisagens. Aliás, neste dia 5 de maio de 2018, mais uma missão foi destinada a Marte. A Insight, com a finalidade de estudar pela primeira vez terremotos em Marte. Ou seria Martemotos. O eixo de rotação de Marte é inclinado 25 graus em relação ao plano de sua órbita ao redor do Sol. Esta é outra semelhança com a Terra, que tem uma inclinação axial de 23,4 graus. Como a Terra, Marte tem estações distintas, mas elas duram mais que as estações aqui na Terra. Já que Marte demora mais para orbitar o Sol, porque está mais longe. Agora vamos à observação. Como localizar Marte no céu? Siga as minhas dicas. Espere anoitecer. Olhe para o leste. Marte está nascendo às 23 horas. 11 horas da noite. Conforme passam os meses, Marte vai nascendo mais cedo. A partir do dia 17 do sete, Marte vai nascendo logo no início da noite. Ficando no céu durante toda a noite. Vamos localizar o planeta. Olhando para o leste, você pode localizar Júpiter no céu. Como falei em vídeos anteriores. Júpiter é o astro mais brilhante do céu noturno, depois da lua. Então para localizá-lo é muito fácil. Procure uma estrela muito brilhante. Tenha certeza de que esse é realmente o astro mais brilhante que você está olhando. É Júpiter. Não é uma estrela. É um planeta ou planeta gigante. Abaixo de Júpiter, você pode ver a inconfundível consideração de Escorpião. Ela tem uma fama de Escorpião. Suas estrelas são muito brilhantes. A estrela mais brilhante de Escorpião é Antares, uma estrela avermelhada. Não confunda essa estrela com Marte, que também é avermelhado. Localize a cauda de Escorpião. Abaixo desta cauda, um pouco para a esquerda, você pode ver Saturno em Sagittário. Sagittário possui estrelas muito fracas. É difícil observar essa consideração se o céu não estiver totalmente escuro. Mas Saturno brilha mais do que qualquer uma dessas estrelas. Localizado Saturno, ainda na consideração de Sagittário, você pode ver Marte logo abaixo. Ele possui aspecto avermelhado. E ao telescópio, você vai ver nesta forma. Numa forma ovalada, pois ele não está sendo 100% iluminado pelo Sol. Você verá Marte, assim como você vê a Lua cheia, quando ainda não está cheia. É uma Lua quase cheia. Marte possui duas Luas, Phobos e Demos. Phobos gira em torno de Marte e Demos também. Você poderá ver Marte durante todo o ano e até no começo do ano que vem. Neste mês de maio, Marte está distante de nós. 222 milhões de quilômetros. Longe para Chuchu. E no dia 15 de setembro, atingirá o seu ponto mais próximo da Terra. 206 milhões de quilômetros. Longe do mesmo jeito. Veja a seguir as principais aproximações de Marte com a Lua. Facilitando assim a observação do astro vermelho. No dia 3 de junho, Lua e Marte estarão pertos. Então, olhando para a Lua, você também pode ver Marte. Marte apresentando uma magnitude de menos 1.28. Perfeitamente visível a olho nu. Sendo 91,4% iluminado pelo Sol. Novamente, no dia 1º de julho, os dois astros estarão juntos. Marte apresentando uma magnitude um pouco menor. Menos 2,16. 96,7% iluminado pelo Sol. E no mesmo mês, no dia 28, Marte apresentando uma magnitude um pouco mais baixa. Menos 2,78. Sendo 99,8% iluminado pelo Sol. Esta será a melhor data para você observar Marte. Principalmente pelo telescópio. Em agosto, nos dias 23 e 24, os dois astros estarão também pertos. Marte apresentando agora a magnitude de menos 2,31. Em setembro, você poderá ver os dois astros. No dia 20, Marte apresentando uma magnitude de menos 1,59. Em outubro, no dia 18, veja a Lua e Marte cada vez mais diminuindo seu brilho. Apresentando uma magnitude de menos 0,91. Em novembro, no dia 15, Marte estará pouco brilhante. Sendo 85% iluminado pelo Sol. E em dezembro, no dia 14, magnitude de 0,20. Estando pouco brilhante, mas ainda visível ao olho nu. E assim, acaba o ano de 2018. Continuando visível ainda no primeiro semestre de 2019. Quando novamente voltaremos a falar desse planeta. Espero que goste do meu vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Inscreva-se nesse canal se não for inscrito. E até a próxima. Fui! Inscreva-se no canal.